E quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Documento do Esporte. E hoje você vai conhecer a história de um atleta que se dedica a uma carreira ainda de pouca tradição no país. A de jogador profissional de sinuca. O carioca Igor Figueiredo brinca desde os 5 anos e neste final de semana, aqui em São Luís, atingiu a incrível marca do nono título brasileiro na modalidade. O meu pai já jogava sinuca, eu tinha curiosidade de saber o que ele ia fazer com o taco. Foi quando eu vi a primeira vez, ele me apresentou a sinuca. E eu fiquei fascinado com a bola batendo na outra, as possibilidades que podem ser feitas em cima de uma mesa. Aí surgiu a paixão e eu estou aí até hoje. Comecei a competir com 8 anos de idade em alguns eventos aqui no Brasil. Já jogava alguns campeonatos no meio dos mais velhos, dos másteres aqui, os profissionais aqui do Brasil. E comecei a ter bons resultados com 13 anos, comecei a ter... O meu jogo começou a evoluir bastante. Foi quando eu ganhei o Brasileiro com 19, que na época não podia jogar campeonatos. Quem tinha menos de 18 anos, tinha um pouco de... Tinha uma proibição. Eu tinha eliminado e tal, mas tinha campeonatos em Goiânia mesmo, os juízes não deixavam jogar. Quando liberou, aí que eu comecei a jogar mesmo, de verdade, em todos os campeonatos brasileiros, eu comecei a ter resultados. Toda mãe quer que a gente se torne médico, advogado, mas o meu pai já jogava e eu comecei, eu tenho um dom. Começaram a ver que eu tinha um dom e meu pai sempre me apoiou bastante em tudo que eu queria. A cultura é diferente na Europa, onde eu fui para a Alemanha e depois eu fui para a Inglaterra. Lá você tem horários para você acordar, você praticar, para você ter o seu horário de lazer. Você tem que montar uma rotina, porque você quer... Se você tem um desejo, você quer ser profissional, você tem que se dedicar, porque outros estão se dedicando. Agora a vermelha pegando a preta, vocês podem ver que eu estou fora de forma, mas lá fora todos os jogadores têm a academia, tem o horário da academia, tem o horário para melhorar a sua técnica, a parte de treinar com outros jogadores do mesmo potencial ou até mais forte para a evolução do seu nível. Então tem uma rotina todos os dias. Eu acordava 8 horas da manhã, 9 horas já estava na academia, tomava café, ia na academia, treinava, almoçava, 30 minutos de descanso, treinava, ia para casa, ia para a academia malhar, uma hora, uma hora e pouca, chegava em casa só o tempo de jantar e dormir. Isso o ano inteiro. É um pouco chato? É um pouco chato, mas depende do tamanho do seu sonho. Quando o jogador pede para limpar a bola, é porque há um acúmulo de giz que isso pode criar kicker. O que é o kicker? É o acúmulo de giz que quando vai bater na próxima bola, ela pode desviar a direção da bola ou até tirar a velocidade da branca. Isso vai atrapalhar a jogada. Hoje, como eu te falei, globalizou, ficou muito mais fácil em formações. Também ficou fácil em formações de técnica. Mas é diferente de você ter um técnico para analisar o problema de cada jogador. E cada jogador, um pode ser mais alto, mais gordo, ter mais flexibilidade ou não. Aí entra o coach para ver o que é melhor para cada atleta. É muito importante trabalhar a parte psicológica. Tem jogadores aqui fortíssimos, mas a parte psicológica afeta. Então você diminui o seu desempenho. Eu acho que isso é muito importante. Eu acabei me tornando coach juntamente com o meu amigo, o Danilo Correia. Não só para a minha evolução nas competições, mas também para ajudar o Brasil, no caso, a jogadores que querem desenvolver a técnica e desenvolver o seu potencial. Nós queremos o quê? Fazer um trabalho, aumentar competições, para que volte a ter esse interesse de participação. Hoje nós temos uma ou duas competições por ano. Eu acho que é muito pouco para alguém se dedicar o ano inteiro para jogar dois eventos. Se ninguém quer, vai jogar futebol, ou vai jogar videogame, vai jogar qualquer outra coisa. Eu amo muito jogar o Snooper. A minha motivação é essa. Tem a minha família que me apoia. A minha motivação ainda é o amor ao esporte.